Boa tarde, senhoras e senhores. Não preciso nem dizer que é um grande prazer estar aqui nessa tarde, maravilhosa, tão esperada da live do nosso Batera Cantador. Desejo uma boa tarde a Paulo Cunha, aos músicos aqui presentes. Quero desejar também, logo de início, uma boa tarde, um beijo especial para o nosso fã-clube Um Caso de Amor, que estão todas aí na live, né, meninas? Todo mundo lá esperando a live. Quero agradecer a participação de todos, da Rifa da Gratidão. Desde já eu quero agradecer a todos pela participação, pela colaboração e pela ajuda ao nosso Batera Cantador. Realmente é um momento muito difícil que estamos passando agora e, para nós, é um grande prazer estar aqui e realizar essa live hoje. Então, quero agradecer de coração a todos vocês. Vou passar agora o nome das pessoas que estão participando da Rifa da Gratidão e nós vamos fazer o sorteio lá para o finalzinho, né, Paulinho, da live, a gente vai sortear. Antônia, Dedei, Carlos Gray, Dionísia, Líbia, Fabiana, Mônica, Dionísia, Rogério, Wellington, Carmen, Giziane, Sueli Nobre, Elia, Anaí Marise, Ana Patrícia, Rose Noronha, Boteco Duígo, Cláudia Barbosa, Patrícia Moura, Tássia, Abençoada Produções, Glaucia, Sueli Nobre, Demi, Vilma de Vassa, Liane, Angélica, Nazaré, Socorro França, Cristina Fidelis, Karina, Maria Elenusa, Ângela, Maria Solange, Liane, Jorge, Cainho, Gislaine, Candinha, Liane, Lucas, Jean, Hernan, Verlândia, Régia Silvestre, Valtécio, Edinho, Ione, Tânia, Jeane, Antonieta, Joelma Meire, Janilson, Leônidas, Cláudia Oliveira, Luciene, Ozilma de Oliveira, Vanda, Larissa, Socorro França, Rose Alves, Elane Marise, Sineide, Fatuxa, Solange Melo, Wilson, Janilson, Candinha, Ruane, Aline, Ana Paula, Vanda, Jane, Regina, Célia Maria Silvestre, João Fernandes, Bilhões, Amanda, Regina e Piedade. Essas são as pessoas que estão participando do sorteio da rifa da gratidão. É isso aí, Fatinha. Vira a câmera para mim aí. Essa aqui que eu quero. Essa aqui. Estou nessa aqui? E aí, gente, boa tarde. Que maravilha. Atrasamos um pouquinho, né? Tivemos alguns contratempos de interface. Mas está tudo certo. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa. Eu estava conversando agora há pouco com o Fatinha nos bastidores, pedindo para ela falar o nome de todas as pessoas e os colaboradores, né? Que direta e indiretamente estão ajudando nessa live da gratidão, que compraram a rifa, né? Desejo boa sorte a todos vocês, tá? Quero dizer para vocês que estou morrendo de saudade de ir para as nossas noites potiguares e cantar para vocês nos bares e vocês cantarem com a gente, se divertir, ruer e se apaixonar e beber muito, tá? Espero que isso tudo passe logo, né? E que a gente possa de novo estar juntinho, se abraçar e se confraternizar sempre. Vou começar dando logo os agradecimentos aqui também a W.I.E. Piscinas, né? A pessoa de Wellington, Edna, que sempre acreditaram no trabalho, né? Dos artistas aqui da nossa terrinha Parnamirim, né? Em especial a esse Batera Cantador, né? Que sou amigo íntimo da família. Obrigado de coração. Meu fã clube, um caso de amor. Espero que estejam todas aí do outro lado e todos, né? Com aquela cervejinha geladinha ou seu whisky, seja lá o que for, enfim, para beber com Batera Cantador. Que essa tarde maravilhosa seja de muitas realizações, né? E muitos gozos, né? No bom sentido, tá bom? É isso aí. Vamos começar, Fatinha? Bora, Paulinha. E no decorrer da live, né? Lembrando que no decorrer da live, você que ainda não comprou a rifa, tá bom? Pode participar. Vamos participar. Ainda dá tempo, tá? Você fala diretamente com o Fatuxa. Fatinha, fala o telefone aí, vai, para o pessoal ouvir. Seu telefone. O meu telefone? Sim. 9, 9, 9, 45, 57, 19. Devagar de novo. 9, 9, 9, 45, 57, 19. Pronto, é isso aí. Ainda está tempo de você comprar a sua rifa da gratidão. No decorrer do show aqui, a gente vai bater nesse papo máximo. Vamos comprar com a tua aposta aqui, viu, galera? É isso aí, falando da galera. Simbora. Jair Edson. Registrando tudo ao vivo, meu parceiro. Emanuel Sonorizações, obrigado pelo carinho. Junto, misturado sempre. Alô, Maxwell. Alô, veinho. Agora é com a gente, hein? Simbora. A live mais esperada. Quem é que não entende o coração? Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão. O meu amor próprio já perdeu o jogo. Nesse vai, vem, eu tô ficando bobo. Quando você vai... Me usa, me xinga, me ama, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Me usa, me xinga, me ama, me usa, me xinga, me ama, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Sussurra no meu ouvido. Paulo Cunha, o batera cantador. Vai, sua! Tá só começando! Manel Sonorizações Deixa comigo. Quem é que não entende o coração? Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão. O meu amor próprio já perdeu o jogo. Nesse vai, vem, eu tô ficando bobo. Quando você vai, fico pensando o seu estranho humano. Diz igual, faz com medo. Me pega de jeito, se dá, não te adirei. E pé, sai falando. Quando eu quiser de novo, eu te ligo. Me usa, me xinga, me ama, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Me usa, me xinga, me ama. Usa! Me usa, me ama, mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Usa! Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama. Sussurra no meu ouvido. Sussurra no meu ouvido. Sussurra no meu ouvido. Vai, sussurra. Sussurra no meu ouvido. Quando tiver. Deixa a percussão pra mim. Vai, Suel. Queria dizer pra vocês. Eu nunca passei tanto tempo na minha vida longe dos palcos. Acho que... Um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano no mundo está sendo esse. Não está sendo fácil pra ninguém a gente passando por essa pandemia. Essa crise, né? É pandemia, é crise no país, é tudo. Eu acho que é um momento da gente refletir, da gente se aproximar das pessoas que a gente ama e liberar o perdão, o principal de tudo. Se você tem alguém longe, uma pessoa especial que você tem aquela vontade, mas o seu orgulho é maior do que isso, perca isso. Libere o perdão. Garanto que você vai se sentir muito mais leve e ter muito mais Deus perto de você. Saiba disso. É Boniço Alves. Suel nos teclados. W.E. Piscinas. Deve estar muito bom, Maí. Pra você me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que você tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que o que ele fez O que tá me prometendo Pensa, me canta aí! E ele está no vivo a voz E ouviu você falar de nós E ele falou pra te falar Se você não vai fazer namorado E ele está no vivo a voz Ouviu você falar de nós E ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente O que você tá fazendo agora Achou mais um amor a gente Achou mais um amor comum O que você não vai fazer namorado E ele está no vivo a voz Ouviu você falar de nós E ele falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente Ouviu você falar de nós I molto� Eu vou lá Eu vou lá O que você não vai perceber Não vai ser Eu tô E ele está no vivo a mais E ele está no vivo Eu vou lá Deixa eu ver quem tá comigo aqui, deixa eu ver Alô Maria Sotero Que saudade minha linda, meu parceiro Roberto Olha só gente Vamos compartilhando essa live maravilhosa Tá bom? Live da gratidão Live da saudade Live do amor É de você pra mim, de mim pra você É isso aí Vamos compartilhando, chamando a turma pra curtir Se inscrever no nosso canal que tá só começando Muitas músicas vão acontecer E vão rolar Chegou uma aguinha pra mim aqui, né? Ô calor, Jesus Vamos, pessoal Ô Paulo Aconha O Batera Cantador Alô, W e a piscina Se você pensa que pode me conquistar Com essa conversa, você está certa Se você acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Aceitou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade, não Nas suas mãos, você tinha Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com esse teu corpo, que delícia Se acha que pode me ganhar com essa tua pessoa, que delícia Na minha vida toda eu quero só você Acha que vai ter de um beijadão Meu coração acertou na mosca Moza Que delícia, que delícia Cachaça Baixinho, senhor Manda um abraço todo especial Pro meu amigo Júnior Taveira que está assistindo a nossa live Você tá me devendo, viu, Caba? Tá me devendo aquela visita pra gente tomar aquela cachaça junto, viu? Cuida, Júnior! Mandar um abraço todo especial também pra meu amigo Evanilso Alves Lá de Massaranduba Cia da Ração Minha amiga Catiúcia, minha comadre maravilhosa e suas filhas lindas Aquele beijo do Batera Cantador A palavra é gratidão, meus amigos, meus irmãos, né? É esse velho ensafado aqui, ó Cia da Ração Patinha Vafinha no gogol, viu? Vou já chamar você aqui, viu? O povo quer beber Ruia, gostia e se apaixonar com o Batera Cantador Vamos compartilhar nessa live Ainda tem rifa Ainda tem rifa pra você concorrer ao show do Batera Cantador Quatro horas de música com banda só em luz, hein? É isso aí, por apenas 20 reais Se você ganhar, já sabe, né? Vai levar o show do Batera Cantador por 20 reais Ainda tem aquela facilidade de personalizar o repertório É isso aí Não é pra todo mundo, não, hein? É Cuida! Um, dois, um, dois, um, dois Cuida! Um, dois, três, dois, três Canto do Alcançado Forra! É música boa que o Chico Batera, vem! Alô, minha flor! Alô, Davi, alô, Letícia! Vai! Vai! Mexe com eu sozinho! Vai! Deixa comigo, vai! Se a rendimento matasse, eu tinha morrido O coração tá pagando, o aconto, o bichinho tá sofrido Comentando o curar sem sucesso exatal da saudade Pra minha vida de solteiro não tinha vantagem Tava bem Me dei mal Saudade no fundo do corpo ou no fundo do poço Dá pra ver Que eu tô mal Tá decidido, eu vou atrás de novo E hoje vai ter show de recaídas Vem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração O máximo é mais um analista Pior fica, não fica E hoje vai ter show de recaídas Mete a cara, coração O máximo é mais um analista Pior fica, não fica E hoje vai ter show de recaídas E hoje vai ter show de caídas E hoje vai ter show de caídas Se arrependimento matasse, eu tinha morrido O coração tá pagando, o aconto, o bichinho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso essa tarde a saudade Pra minha vida de solteiro não tinha vantagem Tava bem Me dei mal Saudade no fundo do corpo ou no fundo do poço Dá pra ver Que eu tô mal Tá decidido Quem tá do outro lado, vem cantar, vem E hoje vai ter show de recaídas Vem que eu leve o maior fora Mete a cara, coração O máximo é mais um analista Pior fica, não fica E hoje vai ter show de recaídas Mete a cara, coração O máximo é mais um analista Baixinho, sué, baixinho E hoje vai ter show de recaídas Aí você tá do outro lado Tomando aquela gela deliciosa Adorando E ela não está com você Ou ele não está com você E o que que você faz? O que que você faz? Você bebe mais, pô É, é, é Você bebe mais Bebe por ela, bebe por você Né? Por ele Pega o WhatsApp e canta pra esse safadinho Essa safadinha Vá, vá, vá E hoje vai ter show de recaídas Tem que eu leve o maior fora Mete a cara, coração O máximo é mais um analista Pior fica, não fica E hoje vai ter show de recaídas Tem que eu leve o maior fora Mete a cara, coração O máximo é mais um analista E a vida não fica O máximo é mais um analista Que delícia, que delícia É a live da gratidão Mexe gostosinho, vai, 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 vai O nome dele é Marcos Ferro, você é claro Vai, vai, deixa eu sozinho Vai, baixinho, sol Paulo Cunha, o Batera Cantador Gente, vocês estão sentindo a energia gostosa Que tá desse lado aqui Vocês estão sentindo Eu quero muitos comentários aqui Eu tô com o celular aberto aqui No meu canal, no YouTube Mas eu quero muitos comentários Me fala como é que tá o som Me fala como é que você tá Sua energia Me fala como é que tá a imagem Você tá me vendo Você tá sentindo A minha energia, o meu calor Consegue perceber? Isso tudo é pra vocês É Infelizmente a música foi a primeira a parar Praticamente Vai ser a última a voltar Mas eu nunca vou deixar de cantar E soltar minha voz E soltar minha voz Nunca Alô, Fatuxa É já já, viu Meu fã-clube, meu caso de amor Meu fã-clube, motivos Paulo Cunha Obrigado pelo carinho de sempre A palavra é gratidão Em todos os momentos Alô, velhinho Alô, Suel Vem com Batera Vem que o povo quer dançar e cantar Vem que o povo quer dançar e cantar Adoro essa canção Toca, Suel W é piscina Já namorou, beijou Já morou junto ao lago Já conheci sua mãe Já adotou um cachorro Já deu a senha do outro E não dá pra negar Que o nosso espéu é o do outro mundo Mas a gente já tentou de tudo Quem sabe vem cantar, vem! A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas não acontece que o nosso lance Não ouviam sonalizações marcaram presença, amo de graça Esse tem meu respeito e minha admiração Alô, não ouvi! A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas acontece que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha Deu saudade, campanha E eu entro no seu quarto Quais foi? Que delícia, que delícia! Vem cantar comigo nessa tarde maravilhosa, vem! Deixa comigo! Já namorou, beijou Já morou junto ao lago E sem sua mãe E sem sua mãe E sem seu pai Já adotamos sete cachorros Lá em casa Vem, amor! Que o nosso espéu é o do outro mundo Mas a gente já tentou de tudo Alô, Candinha! A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas acontece que o nosso lance é individual Você nasceu, eu na minha A gente já tentou de tudo pra ser um casal Alô, Fatinha! Pergunta aí o pessoal da produção... Oi, Paulinho! Oi, Paulinho! Um ventiladorzinho pra cá, pergunta aí! Ave, Mari! Olá, Paulinho! Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores! Segura aí, Vá! Segura aí! Tô segurando! É que a gente não se amou direito Pra nós um grande amor sem suor Eu confesso Eu confesso Sei que acabou tá resolvido Você tá despedida Se ela foi em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que provar que não me ama Com meu corpo e cima do meu Não valeu Vai ter que provar Tô fazendo o gostoso Olhar nos meus olhos Falar que acabou Vai na hora, H! Não valeu Não valeu Tem que provar que não me ama Com meu corpo e cima do meu Tô fazendo o gostoso Olhar nos meus olhos Falar que acabou Vai, vai, vai Paulo Cunha Bandeira cantador É que a gente não se amou direito Pra nós um grande amor sem suor Eu confesso Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Agora sou eu Eu confesso Sei que acabou tá resolvido Só aceita a despedida Se ela foi em grande estilo Não valeu Não valeu Tem que provar que não me ama Não valeu Tô fazendo o gostoso Olhar nos meus olhos Naquela hora gostosa Vai, Sué! Paulo Cunha Ou até era cantador É música boa pra você beber Rue com a gente se apaixonar E é que a gente não se amou direito Paulo Cunha, o Batera Cantador Meus amigos de Portugal, aquele abraço do Batera Obrigado pelo carinho Tá lindo demais, tá lindo demais Live da gratidão, tá só começando Você que ainda não adquiriu a sua rifa Chama o inbox lá no telefone da Fatuxa Fatinha, bota no... Escreve aí teu telefone aí Em letra maiúscula no canal Pra galera ver aí, tá? WhatsApp da rifa, bota aí Tem gente perguntando aqui Bora soar? Alô, vem! E tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro Tô que nem cachorro Tô que abandonado Joga a pipi Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro Tô que abandonado Tô que abandonado Amor é bom Tô com saudade Nesse nosso inércio Vai Paulo Cunha, o madeira cantador E tá osso, sem você tá osso E tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro Tô que nem cachorro Tô que abandonado Joga a pipi Tá osso, sem você tá osso Olha como ele tá bonitinho, olha Minha neguinha Minha neguinha É muita culpa aqui Eu tinha que ligar, é você Amor é bom Amor é bom Tô com saudade Deste nosso inércio Inércio, nosso inércio Inércio Tô com saudade Óbo, meu pai Ba-teira elena Clichen E é claro que você tá me enres Ué Tô com saudade 걸, tudo isso é Paulo Cunha, o madeira cantador A música é boa, deixa de advertised Tá osso Toca, sua Sou Música Levando em um suor Baixinho, vai Alô, Alice Vai, vai Mexe gostosinho Vai, vai Sua em que tu batera Vai Que delícia, gente, que delícia Pra você que tá chegando agora Seja bem-vindo a nossa live da gratidão Esse canal que não é meu, é seu É Mas, ô, Marli Não gasta as notas, não, senhor Não gasta, não Bora, Sua Enquanto isso É Bonuncio Alves no violão maravilhoso Maxwell nos teclados Um, dois Paulo Cunha E esse de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Mas sem tal de provocar E como é que eu largo dela Quem sabe vem cantar? E a gente fez amor 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 Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E era pra terminar Quem disse que eu consigo Como se fosse o último pedido E esse de perfume no corpo E o suízo que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo dela Como se fosse o último pedido Doce também funciona E a gente vai mudar E como se fosse o último pedido E enche de perfume, vai. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco antes de provocar. E como é que eu largo, né? Paulo Cunha, o Batera Cantador. Alô, Fatinha! Alô, Paulinho! Vamos lá. Antes de começar a falar um pouquinho dos patrocinadores, eu quero conversar com a galera aí de casa. Vamos subir essa live, né, gente? Estamos só com 40 pessoas. Vamos participar. Fã Clube Um Caso de Amor. Estou vendo pouca gente aqui na live, viu? Bora lá. Falar um pouquinho dos patrocinadores. Serralheria de Lima. Portões automáticos, grades, corrimões, toldo, guarda-copos, estruturas metálicas, pinturas, portas de aço, reformas em aço. Faça seu orçamento grátis. Telefone para contato, 849-8794-0211. Plã Mármore. Senhor Yolanda e Misaque, o rei dos mármores. Montagem e acabamento de mármore e granito. Pensou em mármore? Plã Mármore. Telefone para contato, 849-9158-1916. M e C Confecções. Fone 849-88-8151-81. KM King Colchões. Vamos lá. Precisando do colchão, né, gente? Olha aí, o melhor colchão na KSC, King Colchões. Rua Amaro Barreto, 1318 Alecrim. Telefone para contato, 849-9685-4060. Senta, algum dos nossos patrocinadores. Cia da ração, onde tem a melhor ração para o seu animal. É isso aí, Fatinha. Tudo o que seu cão precisa. Telefone para contato, 849-8787-7934. Fica ali no Igapó, exatamente ali, Jardim Lola, é ali, hein? Jardim Lola. Você indo daqui, da Zona Sul para a Zona Norte, né? Subiu aquele viaduto lá, desceu, passou a Caixa Econômica, não é isso? O posto de gasolina. Sentido centro. Depois da Caixa Econômica, à direita. Não tem erro, não. O telefone é qual? Diga aí. 849-8787-7934. E agora com a filial lá em Estremóis, viu? É isso aí. Está podendo, né? É vana e o suvugo veinho. Valeu, Catiúcia! Daqui a pouco a gente fala mais, tá, Paulinho, dos patrocinadores? Eu vou aproveitar essa carona sua também. Vou mandar um abraço aqui para a família, né? Lá da minha comadre, Catiúcia. Me diga o nome, velho. Diego, meu parceiro Diego. Cacá. Deixa eu olhar para cá. Dona Raimunda, aquele beijo do batera cantador. Quem? Gilmara. Décinho. Débora. Camila Kaline. Maria. Ixi, é gente demais. Está todo mundo beijado e abraçado pelo batera cantador. Obrigado pelo carinho. E quando passar essa pandemia, eu quero uma festa daquelas, viu? Vou logo dizer ao véio aqui, daquele modelo. Paulinho. Paulinho. Arrasou aqui, viu, Fatinha? É? Me dá um beijo aqui para... Como é o nome dela? Camila, do Varejo da Limpeza. A família do véio, o negócio está bonito aqui. Está pesado, né? Vou me fergar nele aqui. Paulinho, deixa eu pedir licença a vocês, só porque tem umas pessoas me pedindo um alôzinho, tá? Rapidinho. Isso, olha aí quem é que está aí no YouTube, aí no canal. Ana Paula. Eita, Ana Paula, maravilhosa. Hospital Infantil Vaz Santiago. Marjorie Martins. Salão Cida Cabelos, a minha cabeleireira oficial. Beijo, Cida. Está ao vivo aí assistindo com a gente, viu, Paulinho? Beijo, Cidinha. Iara. Cida Salão. Iara Cabelos, só isso aqui mesmo. Pode ir. Pode com você, Paulinho. É o seu povo, né? Então vamos embora, vamos de música boa. É isso aí. Eu não posso deixar. Lembrando, o telefone da Fatuxa está aí no nosso canal. Você chama ela lá no WhatsApp. Está lá. Está bom? Compra a sua rifa que ainda dá tempo. Daqui a pouco, show do Batera Cantador de 4 horas. Só em luz. E vamos subir essa live, né, Paulinho? Cadê o povo? Vamos subir, vamos compartilhar, gente. Paulo Cunha, o Batera Cantador. Oh, bebê, teu cheiro tá grudado, meu cobertor, tu não sai. Especialmente pra minha amiga Candinha, Loba Rio Nordeste, tô chegando no final do ano. Vem com o Batera, vem. Tô sentando gostoso, com o olhar de bandido, dizendo não para, não para. Tô gemendo com o olho amanhoso, pedindo pra mim, dá-da-bala na cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, beijo a tua boca e chamar de safada. Jaiete, você gosta, Jaiete, você gosta, Jaiete? Jaiete, você gosta, Jaiete? Jaiete, você gosta, Jaiete? Deixa comigo, vai. Oh, baby Teu cheiro tá grudado, cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu rabaco pra gente vai Tô sentando gostoso com molha de bandida Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amareoso Pedindo pra mim, dá tapinha na minha cara Eu tô com saudade de ti, deixa louco Beija sua boca, chamar de sapada Gime gostoso com batera, vai mulher que eu gosto, vai E beija sua boca, chamar de sapada O nome dele é suel, o nome dele é banil suave de um violão Paulo Cunha, o batera cantador Paulo Cunha, o batera cantador Essa canção que eu vou fazer aqui agora Vai especialmente pro meu fã clube Motivos Paulo Cunha Minha amiga Mila, obrigado pelo carinho, de verdade São pessoas como você e várias outras, é lógico Que fazem com que todos os dias eu acorde com muito mais vontade De levar a minha música, a minha paixão pra vocês Obrigado pelo carinho, viu Simbora, só eu Vai A gente conversa e usa as palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e suas mãos É meu paixão A gente se gasta como namorados Faz loucuras como amantes É por onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é um picante É muito casal pedindo que se ama Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal pedindo que se ama Muito solteiro, apaixonado O homem se desapegado O homem se desapego O homem se desapego O homem se desapego Só pelo olhar Enquanto se prende meu cabelo em suas mãos É voar no chão A gente gosta como namorados Faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem vou sair É muito casal pedindo que se ama Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado É muito casal pedindo que se ama Do solteiro apaixonado Romance desapegado Paulo Cunha, o Batera Cantador É muito casal, vá! É muito casal pedindo que se ama Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É muito casal pedindo que se ama Muito solteiro apaixonado Romance desapegado Paulo Cunha, o Batera Cantador A gente conversa e usa as palavras Só pelo olhar Dê um tom pra mim aí, vá, Suel, vá! Pra todas as mulheres apaixonadas Aquelas que sabem amar, mas são pavio curto Eu não me importo com isso Afinal de contas, só briga dois quando dois querem É verdade? Se vier pra cima de mim Um onze quente e uma fervendo Aí eu me visto de bombeiro Monta em cima de você e apaga o seu fogo Primeiramente guarde suas armas Gostou, né, Jaiete? Comece de novo, vá! Jaiete tá apaixonado Baixinho pra mim Minha gostosa que está aí do outro lado Que tá tomando aquela cervejinha gelada As solteiras, tá? Porque as casadas, por favor, dê licença Mas as solteiras Venha cantar essa linda canção comigo E venha se apaixonar Tá bom? Vamos lá Pesadinho pra mim, vai! Paulo Cunha, o Batera Cantador Primeiramente guarde suas armas Já vi machucar tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô comendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Fica aí, viu, céu? Não tem plateia Você com água, menina, me atacando E eu com beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se descassem Você com água, menina, me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se descansam Como se duas facas se descansam Procurando um corte São dois corações Disfrutando quem é o mais Batera Cantador A música boa, deixa com batera, vai O nome dele é Max Weber, está claro Primeiramente com as suas armas Já me machucando as suas palavras Já me machucando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa similizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô comendo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com água, menina, me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se descansam Procurando um corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com água, menina, me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se descansam Procurando um corte Paulo Cunha, o Batera Cantador E comigo é assim Maxwell dos teclados, por favor, faça as ordens Paulo Cunha, o Batera Cantador Alô, Bairro Nordeste Alô, Candinha É claro que pra mim doeu Tu mula muito, eu te amo Ouvindo tua voz Me dizendo adeus E sem contar do medo que deu Não arruma ninguém De ficar refém do que nem mede a Deus Acho que eu morrer de amor Esquecer você Foi um abraço E acabou Alô, Letícia Esquecer você Vem, trabalha, bom Foi um beijo na boca Um amasso Bem dado e acabou Foi pra bom Foi pra bom E o jogo virou Pagom 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 Não tá mais aqui sem sofrer de amor Paulo Cunha, o Batera Cantador É claro que pra mim doeu Tu mula muito, eu te amo Ouvindo tua voz Me dizendo adeus Achei que ia morrer de amor Não ia prosperar Alô, WF Sinas Mexe gostosinho, vai Bora, sua mãe Esquecer você Não tem trabalho algum Foi um beijo na boca Um amasso vendado E acabou Foi pra bom Esquecer você Não tem trabalho algum Foi pra bom 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 Pra bom Pra bom Não tá mais aqui quem sofrer de amor Paulo Cunha Paulo Cunha O Batera Cantador Foi pra bom Foi pra bom Foi pra bom Vamos lá Vamos lá gente Falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores Patrocinadores Claudiane Lilian Bal Assessoria contábil Vai falar o nome da minha mulher direita aí Ai meu Deus, a primeira dama Que responsabilidade Se não vai apanhando Claudiane Lilian Bal Claudiane Lilian Bal Muito obrigada Acessoria contábil Muito obrigada Patrocinador oficial Primeira dama Do nosso Batera Cantador Abertura Alteração e baixa de empresas Imposto de renda Pessoa física e jurídica Perícia contábil Trabalhista Entre outros serviços Telefone para contato 849 9644 4271 Siga no Instagram Arroba Claudiane Lilian Bal Acertei Paulinho? O que? Claudiane Lilian Bal Aí, muito bem Claudiane Perdão, primeira dama Estou me esforçando, viu? W.E. Piscinas W.E. W.E. Piscinas Patrocinador oficial do Batera Cantador Telefone para contato 8498831 5735 Siga lá gente No Instagram W.E. Piscinas Piscinas Renal Car V.E. Piscina Funaria e Pintura Telefone para contato 8498156 3681 Também o 988018483 Lady Hair, patrocinadora oficial do Batera Cantador Um cheiro leidinha Pois é, faz meus cabelos Cabelo e estética Vamos seguir lá ela no Instagram Arroba, enderline Lady Hair Fone para contato 849-9192-3267 Vou falar só mais um, tá, Paulinho? P.A. Gás Distribuidora Patrocinador oficial do Batera Cantador A sua distribuidora de gás em Macaíba É isso aí, meu parceiro Pedroca Alô, Pedrinho! Telefono para contato 849-8891-7848 Ou o 9409-8054 Vamos lá, gente Vamos seguir aí os patrocinadores Entre em contato Qualquer serviço que você precisar Você tem aí os patrocinadores O oficial do Batera Cantador O seu dispor Vou dar um beijo também, Fatinha Para minha amiga Ananilha Multitrex, né? Que hoje está vestindo o Batera Cantador Bota nessa câmera aqui, ó Vou falar já dela Está aqui na lista, viu? Está lindo Batera hoje está calçando e vestindo Multitrex É isso aí, obrigado Ananilha Padrocinador oficial É isso aí Loja lá em Macaíba, viu? Quem quiser aí, ó Arroba Multitrex Tem pronta entrega Revenda Tem tudo Minha amiga Ananilha Roupas masculinas e femininas Tudo para você estar na moda Tudo na tendência E aí, Fatinha Já posso? Posso Mandar mais um beijinho Para o fã clube Porque a menina está aqui Só mandando WhatsApp Todo mundo reunido em casa Mandando foto Patinha, quem aqui está aí no canal? Olha aí quem está no canal Espera aí, Paulinho Mandar um abraço para o meu amigo Jair Edson Prime Video Registrando tudo sempre Parceiro do Batera Cantador Eu amo de graça Isso aí Paulinho, tem muita gente Vou falar por cima Kívia Naldinho Silva Renato Cabral Estela Câmara, sua irmã Elayne Cunha Renato Minha sobrinha linda, maravilhosa Lalinha Geilda Claudinha Nisse Tânia Fã clube Quase toda aqui, hein? Participando da live Samuel Gilene Gledson Tem muita gente E o Paulinho? Mandar um abraço também Para o meu parceiro Hernuílio Estou vendo que ele está aqui também No nosso canal Óticas Paradares Que fica ali no centro de Parnamirim Na rua Brigadeiro Everaldo Bres Ô, Jair Edson Brigadeiro Everaldo Bres É aquela de trás Ou é a avenida? É a principal? Não, então não é nessa avenida Aquela de trás é como? Você lembra? Enfim É uma avenida Que fica por trás da Brigadeiro Tá? Você indo, né? Daqui do centro de Parnamirim Para sentido Natal Ali como quem vai para Para a praça, né? Na Igreja Católica É uma rua por trás Sempre cuidando Da minha vista, né? Os melhores médicos E também os melhores óculos Lente também de contato Tudo Meu parceiro é no Willi Óticas Paradares Obrigado pelo carinho Obrigado pela força Sempre, hein? Gratidão E aí, Fá? Paulinho, estamos com 61 pessoas Dá para aumentar, né? A live Vamos subir aí, gente Tá chegando Tá chegando Vamos subir Agora com você, Paulinho Vou mandar essa canção aqui Especialmente para todos os meus amigos Lá de Portugal Obrigado pelo carinho Obrigado por sempre estar antenadinho Com o Batera Cantador Por estar levando As minhas informações musicais Simbara! Paulo Cunha O Batera Cantador E fica tranquila É só uma amiga E era isso que você sempre me dizia Bem que eu imaginava Toda foto que o dela gostava Você curtia e comentava Pra pôr no fim nesse episódio Tive que ver com meus próprios olhos Amiga, ama mais um beijo na boca Amiga, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Amiga, ama mais um beijo na boca Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Paulo Cunha O Batera Cantador É pra Nilson Alves do violão Deixa comigo, vai Fica tranquila É só uma amiga E era isso que você sempre me dizia Sempre eu imaginava Toda foto que ela gostava Você curtia e comentava Pra pôr no fim nesse episódio Eu tive que ver com meus próprios olhos Amiga, ama mais um beijo na boca Amiga, abraça mais um carro sem roupa Toda noite na casa dela Mas que porra de amiga é essa? Amiga, ama mais um beijo na boca Toda noite Amiga, ama mais um beijo na boca Toda noite Amiga, ama mais um beijo na boca É pra Nilsonuns Aquele tomzinho bem gostoso Paulo Cunha, o batera cantador Eu queria tentar dizer o que eu estou sentindo nessa hora, mas é tão difícil Quando você ama sozinho Quando você se entrega de verdade E você só leva a patada Às vezes me bate aquele desespero, não sei o que fazer Porque eu estou aqui e você não me enxerga Toma cuidado porque a fila anda E pode ser tarde demais É só o que eu tenho pra te dizer Paulo Cunha, o batera cantador Vem comigo assim, ó Você me beija E eu com o coração Na hora do amor Tô nas nuvens e você no meu colchão Porque você me trai ao mesmo tempo, me atrai Desculpo, mas eu te desculpo muito mais Você não vale O coração que eu não tenho, seu contato Você não vale Cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale O 4G que eu cachei, o eu te amo Você não vale Eu continuo te valorizando Paulo Cunha, o batera cantador Sué! WF Sina Deixa comigo, vai Você me beija Com sua boca e eu com o coração Na hora do amor Tô nas nuvens e você no meu colchão Porque ao mesmo tempo, me atrai Desculpo, mas eu não desculpo muito mais Você não vale O coração que eu não tenho, seu contato Você não vale Cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale O 4G que eu cachei, o eu te amo Você não vale Mas eu continuo Olha o baixinho só, o baixinho Você não vale O coração que eu não tenho Você não vale Cada gota de suor Você não vale Você não vale O 4G que eu cachei, o eu te amo Você não vale Mas eu continuo te valorizando Paulo Cunha O Batera Cantador Paulo Cunha Você não vale Você não vale Alô Nazaré Obrigado pelo carinho Nazaré, a palavra é gratidão Obrigado por tudo Tá tudo lindo aqui W e E Piscinas Essa canção que eu vou fazer agora As mulheres poderosas Maravilhosas De Parnamirim Toda Natal Rio Grande do Norte Do meu Brasil Essa vai pra vocês Vem chegar no céu Você me pergunta Por que eu estou assim Os olhos choram Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre amor E a paixão Fica aí lá Coração batido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Esse seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te encontrar Gata, vai Jair Fiquei que já Magma de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas eu senti que assim não dá Que é contigo Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Enfim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração Coração Tava dormindo e acordou Mas está sujeito A solidão Coração 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 Mas está sujeito Mas está sujeito A solidão Paulo Cunha O Batera Cantador Vamos rezar, papai Vem, manhã, vem Baixinho, sué, baixinho Oi, Paulo Cunha Um grande sucesso de Bruni Marrone Pra todos os casais e os solteiros apaixonados Eu particularmente amo Bruni Marrone Paulo Cunha, o batera cantador Alô, meu último amor Tô te ligando pra dizer Alô, meu último beijo Eu me insurei bebida e sentimento Paulo Cunha, o batera cantador Eu sei que você deve tá pensando agora O celular vem pro nosso tempo nessa hora Na sua balança até eu escuto o ex E me atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esperando eu tô E foram todas recaídas Lidas e vidas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer Que acabou Alô, meu último beijo Eu me insurei bebida e sentimento Eu não queria mais, só te querendo Alô, meu último amor Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer Que acabou Alô, meu último beijo Eu me insurei bebida e sentimento Eu não queria mais, só te querendo Paulo Cunha, o batera cantador Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Amor Paulo Cunha, o batera cantador Alô, Patuxa Alô, Paulinho Vamos lá, mais alguns patrocinadores Gente, tem pessoal perguntando aí na live Eu já tô botando aqui diariamente o meu telefone Que ainda tem rifa, tá bom? Vamos lá, vamos comprar rifa Pra participar do sorteio Multitrecos Patrocinador oficial de Paulo Cunha Que ele está vestindo hoje Por sinal, está lindo Obrigado, Fatinha Vamos seguir lá O Instagram Arroba Multitrecos Fone Zap 849 9421 1788 Óticas Paradais Patrocinador oficial do batera cantador Esse óculos aí, né, Paulinho? É isso aí Meu parceiro é Ernui Ele é maravilhoso Obrigado pelo carinho Onde sempre Junto e misturado, viu? Você mora no meu coração Obrigado Telefone para contato da Ótico Paradais 849-9154-2799 Ziane Unhas Patrocinador oficial Um beijo, Ziane Pois é, cuida das minhas mãos Maravilhosa Alô, Z Vou já cantar sua canção, viu? E também integrante do fã-clube oficial Um caso de amor Cheiro, Ziane Telefones para contato 849-9165-7686 Rede Val... Helte Rede Valolete Rede Valotec Rede Valotec Obrigado, Paulinho Rede de portões Várias Várias Varais de roupas E etc Que caixa acessa que estão dando aí para a presidente do meu fã-clube É não, viu, Zé? Esse chá Que chá é isso Deixa eu dizer Porque não teve ensaio, Paulinho Então Não teve para ver o nome dos patrocinadores, não é, Paulinho? Vamos lá Rede Valotec Agora eu falei certo Rede de proteção Varais de roupas E etc Tudo projetado conforme sua necessidade Faça já o seu orçamento grátis Telefones Tem Natal e Recife, tá, gente? Natal, telefone é 849-8709-4304 Recife, 81 986-70-7041 Quer falar mais? Tá bom? Caranguejos O restaurante Localizado na Maria Lacerda Enfrenta o Shopping Reis Magos É isso aí Delicioso, viu? Também tem um frango delícia lá também Adoro W.E.P.Cinas Patrocinador E.E.P.Cinas Patrocinador Patrocinador Oficial Do Batera Cantador Vai, Paulinho Alô, Varela Santiago Um abraço lá pro pessoal do Varela Santiago É isso aí Hospital Maravilhoso Referência no Rio Grande do Norte Quando se trata de cuidar da saúde das crianças Maravilha É isso aí Entra lá pra ver, hein? É isso aí O negócio é bom E aí, Suel O que que tem pra nós aí, hein, velho? E aí Olha um pouquinho Toque, toque Solta aquele baixo Vai, pessoal Vai, vai Vai, vai Mexica sozinho Vai, vai Lança o límite do Batera Vai, vai Vai, vai Vai, vai Paulo Cunha O Batera Cantador Caixada E todo dia ela briga com eu Chamada, sapada Me dá tapa na cara Adora Diz E fala, fala, fala Fala, fala Me deixar de castigo A festa é comigo Não deixa eu Se eu beber eu fico doido Os meus amigos falam Minha coisa que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Se joga, vai Ela pega minha mente Mas eu não vivo bem Ela é meu amorzão Eu amo te mandar Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente Mas eu não vivo bem Me maltrata, mas sai bem Paulo Cunha O Batera Cantador 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 E todo dia ela briga com eu Chamada, sapada Me dá tapa na cara Eu disse Fala, fala, fala Fala, fala Me deixar de castigo Vai pra festa é comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Tua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho E sarra como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo bem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém E ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata Mas eu quero bem danada Essa bichinha Alô minha flor Esca-tu-ru-ru-ru-ru Tchau Paulo Cunha O Batera Cantador Baixinho, lá Vai, vai E mexe com o sozinho Vai, vai O swing do Batera Vai, vai Bora, sué Paulo Cunha O Batera Cantador Ela vem da gratidão Que saudade Que saudade Deixa comigo, tá? É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu descer Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu descer Vem balançar com o Batera Cantador Paulo Cunha O Batera Cantador A maquinha que eu descer 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 Alice! E fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, por que eu cresci? Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Alô, Evo! Vem tocar, vem! E fazer de tantas coisas Sem ter você Foi um pedaço Quem tá do outro lado, não solta mais, vem cá! Vem cá! Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser você Bora sonhar, vai, sonhar, vai! Paulo Cunha, o batera cantador Oh, 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 oh Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E chega mais pra eu olhar O teu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Vem, meu mel, vem Parará, meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Bora, sué, bota pra gerar, vai Paolo Cunha, o batera cantador Paolo Cunha, o batera cantador Paolo Cunha, o batera cantador Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero te atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar, vai Saudade Saudade Tem nome Sou eu Meu coração E ainda é teu Se tudo ainda percebeu Tem como eu voltar Tem como eu voltar que eu Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Paulo Cunha, o Batera Cantador Vai, pessoal, engana a batida Quem tá aí, ó Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Por desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa terminar Saudade tem nome Sou eu, meu coração E ainda é teu E se você não me exerir Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Ó o machinho, suel E tem como eu voltar pra você 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 E volta comigo, bebê O nome dele é Maxwell Maulo Cunha, o Batera Cantador E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Baixo, suel, usa a bombinha, vá Volta comigo, bebê Cunha, o Batera Cantador Dê o tom pra mim, vá Olha a fatinha Mexe gostosinho, vai Vai, vai No swing do Batera Vai, vai, vai Paulo Cunha, o Batera Cantador Alô, meu parceiro Alain Alô, Aila Prima que ama o beijo do Batera Vem comigo, vem Me entreguei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido Ilusão O coração Se envolver Em uma dança Eu passei Não fui capaz De evitar Eu sei Por onde vou Sem teu amor E eu não contigo Já nem sei quem errou E sei que é errado Mas é tão lindo E eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco Por você Paulo Cunha O Batera Cantador Ilusão Tchau E eu vou viver Eu não contigo Eu vou viver Não fui capaz de evitar Eu fui fraco demais Por onde vou, sem teu amor Eu não consigo, já nem sei quem errou Sei que é errado, mas é tão lindo E eu vou viver, esse amor vai vir Sou você Batera Cantador Paulo Cunha, o Batera Cantador Baixinho, sol Vai, vai, e mexe gostosinho Vai, vai, subiu do Batera Vai, vai Paulo Cunha, o Batera Cantador Alô, meia Alô, minha irmã linda e maravilhosa A turma aí da Secretaria De Educação Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pela colaboração Obrigado por tudo de verdade E vai, vai Mexe gostosinho Vai, vai Basuel Alô, meus amigos do Goiás Paulo Cunha, o Batera Cantador Olha só, migalha a batida Gostei de você, antes de beijar Depois de beijar, comecei a amar O som do Tobó, esqueci de lindar Se eu tô no teu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia Amor na vida, você vem quebrando o paradigma Arrumando, bagunçando, bagunçando Arrumando, agora meu coxa nem se vira, vai Logo eu sou teu Logo eu sou teu Olha quem sabe eu sou teu Coração forte, fora da casinha Não sabe eu sou teu Virou do seu jeitinho, caladinha Vai, zoei Gostei de você, antes de beijar Depois de beijar, comecei a amar O som da tua voz, é canção de lindar Se eu tô no teu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia Amor na vida, você vem quebrando o paradigma Arrumando, bagunçando, bagunçando Arrumando, bagunçando, 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 odeia Olha quem sabe eu sou teu E eu hero no seu jeitinho, caladinha Tchau, eu Zenni Sabe eu Alô, Paulinho Paulinho, naquela hora você falou assim Qual é a cachaça que estão dando para o meu presidente? Não é cachaça, é Chope, Octo, Cidade Verde Arrasou Por sinal, uma delícia Vamos passar aqui o contato Chope, Octo, Cidade Verde 849-921-8252 Neto Júnia Equipadora Patrocinador oficial do Batera Cantador É isso aí, fica ali na Prudente de Moraes A loja do Neto Júnior Ele que é o criador daquele Bob Esponja Que os caras usam aí nos carros E levam para as casas Netão, beijo no coração Obrigado pelo carinho, junto misturado sempre Aniversário da loja, eu quero estar aí Eu e o menino do grafite Aquele modelo que a gente fez da outra vez Segura, bora Frango assado Cajupiranga O melhor frango de Parnamirim Entrega grátis para toda Cajupiranga Aberto aos sábados e domingos Até às 13 horas Telefones para contato 98632-8455 Ou pelo WhatsApp 99176-5232 Aceitam todos os cartões Peça já o seu, viu? O melhor frango de Parnamirim Cajupiranga Frango assado Lembrando, lembrando, Fatinha Lembrando que ainda tem rifa É isso aí É, gente, tem rifa aí Vamos comprando Não comprou Compra a rifa do show do Batera Cantador Leva o show do Batera Cantador De quatro horas de show Com banda, som e luz Por apenas 20 reais É isso aí, ainda tem rifa Mas já tem gente Já já sorteio Paulinho, já tem gente aqui Eu já botei várias pessoas aqui, viu? Já estão Já Está quase completa a lista, viu? Arrasou Mas ainda tem espaço Vamos lá, gente Vamos falar de outra patrocinadora É Candinha Autopeças Patrocinadora oficial do Batera Cantador Cadinha Cadinha Autopeças É, Cadinha Autopeças Fica ali na Ayrton Senna Em frente a Burny Fit Da Ayrton Senna Bem pertinho ali da bifurcação Na rotatória, tá bom? Cadinha Autopeças Tudo pra peça aí do seu carro Também conserto dos carros Você que ama Seu carango Procura aí Cadinha Autopeças Ali na Ayrton Senna De frente a Burny Fit Deixa eu passar o telefone Tem 849-9927-4950 Vamos falar mais de alguns patrocinadores oficiais Do Batera Cantador W.E. Piscina Patrocinador oficial do Batera Cantador Vai lá nas redes sociais Instagram Arroba W.E. Piscinas Lady Hair Patrocinador oficial do Batera Cantador Segue lá no Instagram Arroba Underline Lady Hair Multitrecos Patrocinador oficial Por sinal está vestindo Nosso Paulo Cunha É isso aí Segue lá no Instagram Arroba Multitrecos Odga Paradise Patrocinador oficial Ziane Unhas Patrocinador oficial do Batera Cantador É isso aí Varejão da Limpeza Meus amigos Varejo da Limpeza Não é isso? Camila Cacá e Nininho E Diego Camila Cacá e Diego Varejo da Limpeza Aquele abraço do Batera Cantador Obrigado pelo carinho Tudo para a limpeza Você que quer dar aquela geral na casa Procura aí Varejo da Limpeza Arroba Varejo da Limpeza Paulinho É isso aí Meu parceiro Quequer Marcando presença Acabou de chegar Está aqui Todo mascarado Todo cheio de álcool nos bolsos É isso aí gente Vale salientar Que estamos nessa pandemia Então a consciência de cada um Zelar pela vida do outro É isso aí Meu amigo Quequer Chegou aqui Já com o álcool dele no bolso A máscarazinha Todo Todo completo Todo armado É isso aí Exatamente E só está sem máscara Eu e Paulinho Porque estamos falando ao microfone Mas o pessoal daqui da produção Está todo mundo em máscara Como é o nome da banda? Que eu já esqueci Forró de Milionários É isso aí Você que ainda não curtiu as redes sociais Banda maravilhosa Forró de Milionários Eu já tive o prazer De viver de palco com eles Meninos maravilhosos Meu amigo Quequer Manda boa Quando ele sobe no palco Meu amigo Sai de perto Quem comanda geral É isso aí Paulinho Voz inconfundível Que é meu amor? O Elton pediu para eu falar aqui Do King Sushi Que daqui a pouco está chegando uma barca Para a gente degustar King Sushi Da outra vez Também estava com a gente Meu nome dele O Elton Do menino lá Meu parceiro Michael Do King Sushi Na live passada O King Sushi Trouxe uma barca aqui Está chegando A barca era quase Do tamanho da piscina Que tem aqui na casa E estava uma delícia Viu, Paulinho? Tu é doido Eu comi de me acabar Delícia Bora lá Mate Paulo Cunha Magno é? Michael, né? Meu parceiro Michael Obrigado pelo carinho Viu? Tamo junto misturado King Sushi O melhor sushi O melhor sushi de Parnamirim Tem um telefone do delivery aí Viu, Paulinho? Daqui a pouquinho eu passo Viu? Tá bom O nome da canção é Akazo Mas especialmente Para todas as meninas Lindas Maravilhosas E apaixonadas Cuida, menino! Paulo Cunha O batera cantador Manoel Sonoriza E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir E eu não tô bem Não tô legal Eu fiz de tudo Te dei um nome Pra sempre E dessa vez Não vai ser diferente Bora, KK! Vai ver que um dia A gente se encontra Vai ver que um dia A casa toma conta Vai ver que já não era A nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai ver que já não Era a nossa hora Minha menina Eu te peço Vem cá do outro lado A telinha solta a voz E me canta, vem! Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta O nome dela é só O nome dela é fã E o suave Vem com o Batera Vem! Paulo Cunha O Batera cantador Alô, Granja, pai e filho Alô, Pedrão Aquele abraço O Batera cantador Alô, Kibia Meu fã clube Um braço de amor Vai! Mas fico sozinho Vai! Vai! Beijo com o Batera, vai! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde me desculpa Ó, breque, ó, breque! Tch, 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 tch E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fui de tudo que tem em mim Pra servir E dessa vez só vai ser diferente Vai! Vai ver que um dia senhor Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a casa toma conta Vai ter que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ter que um dia a gente se... Vai ter que um dia sempre tomar conta Vai ter que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Vai, vai Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Bora minha banda, bota pra gera que o povo quer pra nós sair em casa Vai, vai Paulo Cunha, o Batera e o povo O Batera cantador Maravilha Maravilha Meu parceiro é Manuel Hoje já faz parte do meu ciclo de Amigos da Música O som tá lindo, tá maravilhoso Obrigado, Manuel Obrigado de coração De verdade Patinha Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha quem tá aí no canal do YouTube aí Pra gente mandar um beijo pra esse povo rapidinho, vai Bora lá, Paulinho Tânia Tânia Eita, amo de graça Dionísio Dionísio tá aí, Didi Se ela tiver aquele beijo Didi, te amo, viu Mônica Rodrigues Moniquinha Prazer de estar com você Elayne Cláudia Márcia Camila Alves Maria Sotero Maria, quer um alô, Paulinho Maria, meu chaveirinho Meu caso de amor Beijo no coração Te amo Saudade, minha bailarina Sineide Josinha Nisse Amo de graça Tão lá em Candelária assistindo, né É, tão em Candelária assistindo É, todo mundo junto e misturado Beijo, meus amores aí de Candelária Forró Chote Turbinado Eita, como é o nome do cantor? Leomi, meu parceiro Leomi Chote Turbinado Chote Turbinado Colocou show, meu parceiro Juarez Fernandes Paulinho, tem muita gente, muita gente, viu Tá subindo Vamos subir, minha gente Essa live Vamos lá Então vamos de música, Fatinha Bora, Paulinho Daqui a pouquinho tem a riff, hein? Daqui a pouquinho Quem ainda não comprou Ainda tem, gente, hein? Vamos lá Vamos participar E pra você que quer recordar Estava esperando o momento A hora é essa Você está em casa sozinho? Sozinha? Louco ou louca pra mandar aquele WhatsApp Mas o orgulho não deixa, né? Quem vai ficar perdendo é você Então o momento é esse, tá bom? Deixa seu orgulho de lado Pega o WhatsApp E vem cantar essa canção E manda pra aquela pessoa Que você tá ali, ó Com o dedinho friviano Vem com a batera, vem Eu sei que não Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Mas acabou Eu sempre sem querer Magoquei você Por não escutar Por não escutar Não pude imaginar Comecei a amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje Eu se jogava Minha cara metade É você Meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Olha porque eu te amo Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Que eu machuquei Que eu machuquei Tanto você Não se eu venha escutar O meu coração Nem o meu amor Não pude imaginar Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Minha cara metade Minha cara metade É você Minha cara metade Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Olha porque eu te amo Agora vai, Joel Vai, Joel Vai, Joel Ará, ará Paulo Lopunha O Batera Cantador Oh, paixão Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você Meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Olha porque eu te amo Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Olha porque eu te amo Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Olha porque eu te amo Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Minha alma de nervoso Olha porque eu te amo Você é Vai! Paulo Lopunha O Batera Cantador E o tempo passa e a gente Vem as coisas de um dia diferente E é impossível Que a magia seja mesmo eterna a mim Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rapiscando o quadro na boca Caprichando na palavra Pra dizer que ainda Digamos E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro E as lembranças ficam presas Bora Joel, bora Joel E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando E o nosso corpo de paixão De repente sinta fome Nossas vidas Nossas camas separadas O vazio entre nós dois Vou quebrar essa vidraça Pra contar a vizinhança É viver nosso passado A força da esperança Pra dizer que ainda Te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Pararará E as lembranças ficam presas O nome dele é quando eu sou alto E o violão Vai! Paulo Cunha O batera cantador Meu grande amor E os momentos vão passando E os momentos vão passando Com a cinza de um cigarro E as lembranças ficam presas Vai, Joel! É quando isso, óbvio, violão! E o tempo passa Vê as coisas de um jeito Diferente Diferente Paulo Cunha O batera cantador O nome da canção é Diga Sim Pra Mim Alô, Fortaleza Alô, Rosana Obrigado pelo carinho Essa canção vai especialmente pra você Bora, Joel! Paulo Cunha O batera cantador Eu pensei em comprar algumas flores Só pra somar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Toca, toca Toca, toca Eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Então, cate-se comigo Numa noite de lua Ou na manhã de um domingo Diga sim pra mim Cate-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Como pelo ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Me juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e vindro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor Bora, sua! Paulo Cunha Batera cantador W.E.P. Chinas Parceiro oficial Do Batera cantador Bora, pedalada! Deixa comigo, lá Então, cate-se comigo Numa noite de lua Ou na manhã de um domingo A beira-mar E diga sim pra mim Cate-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Vestido branco Como pelo ar de mel Diga sim pra mim Então, cate-se comigo Numa noite de lua Diga sim pra mim Cate-se comigo Na igreja ou no papel Vestido branco Como pelo ar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Mandar um beijo especial aqui pro pessoal lá da Cia da Ração Companhia da Ração Alô Catiúcia Meu parceiro Evanilson Alô Cacá Camila e Kalini Alô Iona Dione, aquele beijo do Batera Catador Obrigado pelo carinho, a turma toda aí, hein Devagarzinho eu vou mandando aquele beijo pra vocês Daqui a pouquinho a gente vai ter o sorteio da Rifa Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui falando aqui, né, com a gente Perguntando como é que faz Então o telefone da Fatinha tá aí, tá Tá aí no canal Ela deixou aí, então você sobe lá, dá uma olhadinha Fala com ela que vai dar tudo certo Bora, Keké A gente já tem aqui a A barca do King Sushi Eita que delícia, acabou de chegar aqui Maravilha, hoje promete Hoje promete, hein papai Qual é a outra aí, Suel? Paulinho, olha aqui onde tá a barca Olha só Alô Prime Vídeos Mostra essa belezura aí, vai King Sushi, é isso aí Você que tá aí, você que tá em casa nessa quarentena Você que adora uma comidazinha natural, deliciosa Olha só Olha só Que maravilha Aí dá pra comer o mês todinho Uma pandemia dessa A loucinha da ração Que delícia, é isso aí Rapaz, pra falar em ração, gente Minha cachorra deu cria De novo De novo A outra agora Então você que quer Uma mistura de vira lá Tá aí, fila com doberma Sueli quer um, Sueli quer? Bora, cuida Tá quase na hora Sai tudo vacinado, bonitinho Agora toma cuidado Porque cresce, viu? Brincadeira, gente Maravilha Meu fã clube, um cacho de amor Obrigado pelo carinho de verdade Motivos Paulo Cunha Alô Mila Obrigado, minha linda, viu? Obrigado de verdade pelo carinho Junto misturado Alô Ione Beijo pra você e sua filha linda Viu? Vamos ver aqui o que tem Eita, piula Para tudo Chegou ele Peraí, eu vou lembrar Não, não é a Leilson, não É o nome da construtora Como é, Leilson? O nome da sua menina Esmeralda Esmeralda Construções Acaba de chegar Meu parceiro, ela é Ilson Ele que fez essa Essa casa linda Que eu estou aqui Fazendo a live Foi ele quem construiu tudo Detalhe por detalhe Depois o nosso amigo Prime Video Vai mostrar pra vocês A piscina, vai mostrar tudo Você que quer construir Que quer mudar Aproveitar que você está Em casa nessa pandemia Procura aí Esmeralda Construções Está aqui, ó Na nossa tela Sempre passando aqui Colaborador e patrocinador Do Batera Cantador Meu parceiro, ela é Ilson Acaba de chegar Bebe nadinha Não gosta não É crente Ela é Ilson Simbora, minha banda Vai, Samuel Vai Maxwell Alô, Edna Eu queria ser um anjo E não faz apenas Eu que sou Te daria um prazo estrela E tudo que tenho é um Eu só sei sonhar contigo Aceitando os meus regressos Aceitando os meus regressos Aceitando os meus regressos Tenho medo de pundê-la Te amo, mas confesso Aonde estão os meus regressos Quando não estão em mim Aonde estão os seus anjos Se não chegassem Bora, que quer Bora, que quer Eu voltaria Não queria Não queria que sonassem Chorei, chorei Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim E eu voltaria Eu queria que sonassem Chorei, chorei Queria que me perdoasse Paulo Cunha O batera tentador Eu queria ser um anjo Tcharam, tcharam, tcharam Paulo Cunha O batera cantador E por amor, faço minha loucura se você quiser Sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego minha vida toda em suas mãos Abro topas as portas do meu coração Enfrento ou vendo valor por qualquer parada Bota a mão no povo por essa paixão E tá do outro lado apaixonado, faça o sofá Vem soltar a voz do Madeira, vem! Você tem caça branca nesse meu coração Estou de corpo e alma entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim E é tanto amor Esqueça até de mim Você tem caça branca nesse meu coração Eu amo você Tão de corpo e alma entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Porque é tanto amor Porque é tanto amor Vai, isso é Lá, 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 lá Paulo Cunha Paulo Cunha O Batera Cantador É pra você beber, é pra você beber, roe, coxista A paixão da comateira cantador Ai, ai Eu sei que eu tô assim Ai, ai, ai Manda a luz pra mim, vai Bota a mão no povo por essa paixão Sei que se você tem no coração Eu vejo em seus olhos a tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem caça branca nesse meu coração Olha, moleque Que ninguém no mundo vai te amar assim Eu nunca concordei com o final dessa ação Esse negócio de que é tanto amor que esqueço até de mim Estamos no século XX, não é verdade? XXI Isso que é Estamos no século XXI Então esse negócio de que é tanto amor que esqueço até de mim Isso não está no meu dicionário da vida Essa canção era pra ser E é tanto amor Afinal de contas, a felicidade das pessoas que você ama está em você Se você está feliz, está tudo bem Então quem está ao seu redor também vai estar bem Né? Esse é o amor verdadeiro Afinal de contas, Deus é amor Não é outra coisa A fé é acreditar no que você não enxerga Isso é ter fé E é tanto amor Que lembro até Que lembro até De mim Paulo Cunha Acertei, Paulinho Você é a panha Assessoria contábil Patrocinadora oficial do Batera Cantador Abertura, alteração e baixa de empresa Imposto de renda Gente, você já fez seu imposto de renda? Se não fez, procura lá a Claudiane Pra fazer o seu imposto de renda Pessoa física, jurídica Perícia contábil Trabalhista Entre outros serviços Entra lá no Instagram Arroba Claudiane Lilenbaum Telefone para contato 99644-4271 Vai lá, gente Está precisando de imposto de renda Qualquer um desses serviços Procure Claudiane Lilenbaum Assessoria contábil Rede Varaltec Redes de proteção Varais de roupas Tudo projetado Conforme sua necessidade Faça já o seu orçamento grátis Telefones para contato Gente, a rede Varaltec Tem Natal e Recife, certo? Em Natal O telefone é 98709-4304 98670-7041 King Sushi Chegou aqui uma barca de sushi Aqui pra gente Telefone 3113-1051 Vai lá, faz o seu pedido Tem entrega, né, gente Do King Sushi? Tem entrega, né? Vai lá, faz o seu pedido Vamos falar mais de um patrocinador Que eu recebi agora aqui Masutan Sushi Fica na Mintas Barros Em frente ao Mangai Funcionando de 17h às 22h Telefone 9403-4497 Plã Mármore Senhor Yolanda e nosso amigo Mizaki O rei dos mármores Um abraço, Mizaki Montagem, acabamento de mármores e granitos Pessoa em mármore Plã Mármore Fone para contato 9158-1916 KC King Colchões Situada Rua Amaro Barreto 1318-1318 Alecrim Telefone para contato 849-9685-4060 Cia das Rações Tudo o que você precisa para o seu cão Telefone para contato 849-8787-79-34 W.I.E. Piscinas Patrocinador oficial do Bantera Cantador Então você está reformando sua casa Precisa de uma piscina Então não perca mais tempo O seu lazer está em nossas mãos Já tem minha piscina, viu? W.I.E. Piscinas É E quem vai reformar ela É a Esmeralda Construções Do nosso amigo Alain Wilson É Pensou construir e reformar Esmeralda Construções Aí, ó Gostei, gostei Gostou, Paulinho? Patinho, agora eu vou fazer uma canção Enquanto você toma aí o seu chá Eu vou fazer uma canção aqui Paulinho, não é chá, não É chope Octos da Cidade Verde Arrasou Vou fazer uma canção e vou oferecer Os meus amigos lá do Mato Grosso São muitos Eu só lembro do nome de alguns Então não vou falar Para ninguém ficar com raiva Não dizer que eu não lembrei Então, galera do Mato Grosso Essa canção vai especialmente para vocês Um grande sucesso de Bruno Marrone Você que está do outro lado aí Naquela televisão pequenininha A hora de aumentar o som é agora Cantar com o Bantera Cantador Para beber cachaça Vem, Suel Vem, venho É isso aí, vamos soltar É para o Nilson, o violão Na, 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 na Aê, Suel Paulo Cunha O Batera Cantador Eu pensei que fosse fácil esquecer Com a paixão Eu nem sei como é difícil dominar Um coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como eu posso não errar Vem com o Bantera, vem Do beijo na boca E o cheiro da pele Da jura de amor Que era um prazer E sempre Não quero lembrar E tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Paulo Cunha O Batera Cantador O melhor da boa música Pra você conseguir ao vivo Balança, balança, balança Oxe, amigo bom Ó tudo pra mim, vai E são lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar O menos importante Como eu posso não Vem cantar Com o Bantera, vem Do beijo na boca E o cheiro da pele Da jura de amor Que era um prazer Não quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor Paulo Cunha O Batera Cantador Balança, balança, balança Balança daí que eu balanço daqui Vamos dançar Alô, W, a piscina Vai pra cá Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar Você Espera um outro dia Pra te ver De jeito tão carente Sorriso envolvente Se agarrando em ti A vida vai passando E tudo é tão É o frio que me embriaga É o pão De cada dia Eu era tão feliz E juro Eu não sabia Vem com o Bantera, vem E nada é mais Vem com o Bantera Ai, ai Vem com o Bantera Ai, ai, mexe em casa sozinho Vai, vai, vai Doem e do Bantera Sofrendo pela espera De te ver Lutar O brilho do meu corpo Perguntar Por ti E eu não sei onde está Bora, só é, bora, só é Se eu não tivesse Eu era tão Bele Ano Cunha O banheiro do amor É pra se apaixonar Deixa comigo, vai A vida vai passando E tudo é tão Igual Um pranto no meu rosto É feito um pé Foral É o frio que me embriaga É o pão De cada dia Eu era tão Feliz E juro Que eu não Sabia E nada é mais Difícil que viver Ai, ai Mexe em casa sozinho Vai, vai Doem e do Bantera Sofrendo pela espera De te ver Lutar O frio do meu corpo Perguntar Por ti Se eu não tivesse Se eu não tivesse Eu era tão Eu era tão feliz Eu era tão feliz Paulo Cunha O batera cantador Patinha Oi Paulinho Vamos lá falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores Serralheria Serralheria de Lima Portões automáticos Grades Corrimão Todos Guarda-copo Estruturas metálicas Pinturas Portas de aço Reformas em geral Faça seu orçamento Telefones para contato 98794-0211 Plã Mármore Senhor Yolanda E Misaque Os Reis do Mármore Um abraço Misaque Montagem Acabamento de Mármores e Granito Pensou em Mármore Plã Mármore Telefone para contato 99158-1916 ME Confecções Telefone para contato 98881-5181 KC King Colchões Rua Amaro Barreto 1318-Alecrim Telefone para contato 996-85-4060 King Sushi O melhor sushi de Parnamirim 3113-1051 Cadinha Autopeças Patrocinadora oficial do Batera Cantador Disque entregas 9927-4950 Situada Avenida Ayrton Senna 1161 Em frente à Academia Burnes Fitches Cida Rações Tudo para o seu cão Do nosso amigo Aleilson W.I.E. Piscinas Patrocinador oficial do Batera Cantador Lady Ré Patrocinadora oficial do nosso Batera Mutri Trecos Patrocinador oficial que está vestindo o nosso Batera hoje nessa live Estou de sapatilha nova Calça nova Camisa nova Está todo novinho, né Paulinho? Estou me sentindo 20 aninhos Patrinhas É bem rapidinho aqui Oi, Paulinho Tem uma menina aqui no YouTube Oi Que ela colocou assim um monte Um monte de nome dela aqui Que é para ver se a gente Fala o nome dela, né? Olha aí Acho que é Ruana Ruana Taveira Da filha de Taveira Deve ser irmã de Júnior, né? Eu vi que ela tinha falado, Paulinho Eu vi que ela tinha falado Foi, né? Fiquei pensando Foi Ruana Itaveira Júnior Beijo do Batera Cantador Juninho, rapaz Por favor, né? Desenrole, homem Cuida Olha Esse negócio de ficar tomando chá Não teve tudo não Cuida Ruana Beijo, viu minha linda? Espero que esteja gostando do show Foi feito com muito carinho para vocês Viu? De verdade Beijo aí Alô, Jusiane Ziane Unhas Patrocinador oficial do nosso Batera Cantador Vai daí, Paulinho Só lembrando que ainda tem rifa Isso ainda tem Está bem pertinho de acabar, hein? Bota o telefone O telefone O telefone Oi, oi Vai, tchiqui, vai Tchiqui, mexe gostosinho Vai, Suelda, dá o tomzinho pra mim Vai, bem gostoso Vai Agora aquele solinho que só tu sabe Vai Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra mim Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa só querer me usar Deixa comigo lá Me dá um tempo pra pensar E encoragem pra mim E por favor, entenda o que eu tô pensando Só tô pedindo o tempo Eu não tô recusando E o problema não é você Tem o receio de me envolver Outra pessoa Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa só querer me usar Paulo Cunha Paulo Cunha O later acentador Percursar o céu Vai, vai, chico gostosinho Vai, vai, subbing do Batera Vai, vai, bora Joel Paulo Cunha, o Batera Cantador Eu acho que vou deixar de seguir você Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu, você deu pra usar Você beija, eu choro, você liga, eu sou Você tá feliz, a vida é quase louco E você pode sorrir no meu peito, chora Digitamente Eu acho que pra tecer Despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da tua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, vai Eu só queria uma chance pra sair com classe da tua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, vai Bora, Joel Paulo Cunha, o Batera Cantador Ele já viu esse rochinho no seu pescoço E toda noite você sombra E tu sombra Ele já viu o que você faz Que outro peixe está mordendo o seu anjol E ele fecha os olhos Porque te ama E até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele não tem o meu peso, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, cheiroso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu peso, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, cheiroso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Baixinho, Joel Baixinho Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, mexe com sozinho Vai, vai, bora, Joel Paulo Cunha O Bandeira Cantador Você vai deixar a porta aberta Mas no nosso encontro A minha noite estou aí e encontro Daquele jeito pra gente amar Faz sempre que eu tô canhando Me dejeitando E você sabe ficar me assustando Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente... Quem tá do outro lado vem cantar Vem, vem Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Na rede armada Dentro do banheiro Se o do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Paulo Cunha O Bandeira Cantador O Bandeira Cantador Oh, 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 oh Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na interessa de você me ligar Sou louco de saudade Eu só queria Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Tô muito pra você Que nunca vou te enganar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você E a fim da nossa vida Eu não posso prever Tô precisando tanto do teu amor Por quê? Você não larga tudo E vem correndo pra mim Diz que dessa vez Nós vamos ser felizes Me dá mais uma chance Vai, nega, vai, vai Nega, eu te quero E eu vou me acabar Dentro desse bar E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha aqui, nega, eu te quero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Baixo do céu Vai, vai, vai Vai, vai, vai No swing do batera Vai, vai Alô, Estremões Alô, Estremões Alô, Lalinha Alô, Marivã Alô, Pedoca Um, dois Um, dois Um, dois É, vai Bora, sua Elf Tá vendo ali Ela já tá falando Com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido É isso Olha os balharinos aí Olha que eu sou o seu esquema preferido Póximo é Paulo Cunha O Batera Cantador Isso, Maria Segura Olha que tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Que a boca Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Olha que eu sou Baladas e amigas pra ficar comigo Esquema preferido Olha que eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Esquema preferido Bora, Alice! Alô, Patinha! Alô, Paulinho! Vamos lá falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores Paulinho, Mery e sua irmã Tá pedindo pra gente dar um alô Mandar um alô Um abraço para as meninas da Sinoé Da Secretaria da Educação de Natal Eita! Que maravilha! Para as meninas do Estela Lopes As meninas lá do Sinoé Estela Lopes Semei lá da Zona Norte Lá do Nova Natal Beijo, obrigado São muitas histórias, né? Juntos Obrigado pelo carinho de vocês, viu? De verdade Essas guerreiras Fatinha, eu vou dizer uma coisa pra você Oi, Paulinho Na minha opinião Um dos melhores salários do Brasil Devia ser o dos professores que educam nossos filhos É verdade, é verdade De verdade Eu tiro o meu chapéu Que eles educam lá e a gente tira em casa Pior que é, mas infelizmente Beijo aí pro pessoal, viu? Obrigado Sinoé Alô, Mery Beijo em todo mundo Obrigado, viu? Pelo mutirão Espero que vocês ganhem logo Essa segunda rodada Da rifa E aí a gente vai ficar com festa Muita festa pra fazer aí, viu? De verdade Alô, Wanda Gerente da Honda Beijo do Batera Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, minha linda De verdade Bom, Paulinho Masutan Sushi Amintas Barros Em frente ao Mangai Funcionando das 17h às 22h Amigo do Batera Cantador Maravilhoso aí, viu? Gente boa demais Plã Mármores Senhor Yolanda E nosso amigo Mizaki O rei dos Mármores Abraço, Mizaki M.I.C. Confecções Claudiane Lilenbaum Assessoria Contábil Patrocinadora oficial do Batera Cantador Abertura Alteração e baixa de empresa Imposto de renda Pessoa física e jurídica Perícia contábil Trabalhista Entre outros serviços Vale a gente Está precisando fazer O seu imposto de renda Vamos procurar a Claudiane Segue ela no Instagram Claudiane Arroba Lilenbaum Telefone 9 9644 4271 W.I.I.E.P.Sinas Patrocinador oficial do Batera Cantador Segue lá nas redes sociais Instagram Arroba W.I.E.P.Sinas Renal K Renal K Renal K Meu amigo Renato Aquele abraço Renal K Fluminaria e Pintura Deixa eu passar os telefones Paulinho Vai 98156 3681 988018483 King Sushi King Sushi 3113 1051 Manda um beijo Manda um beijo aí pra Pra Esmeralda aí Construções Vou mandar um abraço aí Pra Construções Esmeraldas Nosso amigo Aleilson Pensou construir Em reformar Esmeraldas Aleilson Aleilson Quando eu for reformar a minha Viu Vou lhe contratar Viu Agora tem que fazer Aquele precinho Bom Pra presidente do Batera Cantador Viu Ó Lembrando Fatinha Eu vou pedir licença Vira aqui pra mim Prime Video Oi Paulinho Estou aqui Hoje é aniversário Né É hoje né Foi dia 13 É Mas a gente comemora hoje Porque hoje é que eu estou aqui E onde foi o seu O que que é Eita que maravilha Temos aniversário antes Por favor Meu parceiro Wellington Venha cá Foi aniversário de Wellington É Aniversário de Wellington Vamos cantar parabéns né É W.E. Piscinas Aliás Temos uma câmera aqui né Bote a câmera nele aí Pro povo ver Meu amigo Meu irmão de coração Que conversa é essa rapaz Patrocinador forte Aí do Batera Cantador W.E. Piscinas Vale Vale pra Quer falar algumas palavras Wellington Olha só gente Esse Esse cara que vocês estão vendo aí Foi um presente que a música me deu Há mais ou menos Vai fazer um ano e meio né Wellington Um ano e meio E hoje é muito difícil a gente arrumar pessoas que Se aproximem de você E não queira nada em troca O Wellington foi um cara que chegou num momento Muito bom da minha vida E a gente vem passando Momentos Difíceis E maravilhosos juntos Essa é uma amizade verdadeira Se Meu Deus Tivesse me dado um irmão Eu queria um cara igual a ele Que esse cara é Foda Desculpa da palavra É um cara Gente boa Demais Ele é o dono da W.E. Piscinas É um cara Família Tem sua esposa Edna Sua filha Alice Sua outra filha linda Dos olhos azuis Eu esqueci o nome Então é uma família Como é? Lauana né? Lauana Cauana Meu amigo Vamos cantar esse parabéns lindo pra você Vamos cantar parabéns Muita luz Muita paz Muito amor no coração Muito sexo pra relaxar E dinheiro no bolso Parabéns velho Vai Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos Parabéns pra você Muitos anos Muita luz irmão Te amo viu Suel Vai lá que é tua Alô minha flor Hoje eu quero mesa pra dois Sem restaurante Pode ser na nossa sala Com a nossa mesinha simples Daquele jeito que só você sabe fazer Com muito amor e carinho Mesa pra dois Restaurante chique Vinha o chileno Na vunduim do ceviche Toda xeró Fez até penteado Batão vermelho E um vestido colado Ela passou Estou rindo e chorando Estava tão triste Cadê as mulheres apaixonadas pra cantar? Vai! Foi nosso cantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso cantar a luz e adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engajada Tá engajada aqui aquele dia Paulo Cunha Falou Falou que estava tão triste Vem cantar Tá engajada Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engajada aqui aquele dia Que delícia, que delícia Paulo Cunha, o batera cantador Rebando os sopros, o violão Lá no chão, vai Tá engajada Tá engajada aqui aquele dia Dá o tom pra mim, Joel Paulo Cunha, o batera cantador Vem se abaixar na combatera Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei se depois desvazei Não tive coragem Tô vendo que sempre me faz a saudade Tô imitando os lugares pra não te ver Tô me sentando os convites pra viver Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clube no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Evan Nilson Paulo Cunha O batera cantador Tô imitando os lugares pra não te ver Tô imitando os lugares pra não te ver Tô imitando os lugares pra não te ver Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clube no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Alguém que sabe que eu te perdi O batera cantador Vamos! É pra beber, ruir, curtir, se apaixonar com batera cantador! É pra beber, ruir, curtir, se apaixonar com batera cantador! É pra beber, ruir, curtir, se apaixonar com batera cantador! Joguei as nossas fotos na lixeira FATINHA! 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 MÁRMORES! SENHOR IOLANDE! MISAC! OS REI DOS MÁRMORES! UM ABRAÇO! MISAC! MONTAGE E ACABAMENTO! E MÁRMORES EM GRANITO! PENSOA EM MÁRMORES! PLAMÁRMORES! CACEQUING COCHÕES! Está prezando em colchões? Vai lá no nosso amigo e adquire o seu colchão! RUA MARO BARRETO! 1318 ALICRIN! Telefone para contato! 99685-4060! Cida Rações! Do nosso amigo! Vugo Veinho! Tudo o que seu cão precisa! Contato! 98787-7934! WIE Piscinas! Patrocinador oficial do Batera Cantador! Não esquecendo de Ziane, Leidinha! Estou falando! Multitrecos! Multitrecos! Patrocinador oficial do Batera! Ótica Paradise! Ziane Unhas! PHGAS! PHGAS! Distribuidora de gás! Isso! Lady Hair! O que mais? O que mais, Paulinho? Solta aí, vai! CHOP! Octocidade V! Estão pedindo aqui para falar do CHOP! Que sinal, está uma delícia, né? Pois é, chegou aí, né? Vai, Paulinho, com você! Dá um tom pra mim, Suel! Paulo Cunha, o Batera Cantador! A gente lê! Um vacilei, ela pegou meu celular Não disse que eu tinha uma amante! Saí de casa e disse que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui num cabaré na mesma noite Vem com o Batera! Vem! Num palco de uma dançarina Toda sorridente Eu não acreditei No que eu vi na minha frente Edilene Um das descolidens Edilene 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 Um das descolidens Edilene 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 Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro gênio Pra brincar de mim Bora, Suel! Paulo Cunha, o Batera Cantador! Quem tá aí, homem? Deixa lá! Não vacilei Ela pegou meu celular Disse que eu tinha uma amante Saí de casa e disse Que ia descontar Era pra eu preparar Eu fui num cabaré na mesma noite Num palco de uma dançarina Toda sorridente Eu não acreditei No que eu vi Alô, Maçananduba! Edilene Um das descolidens Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro gênio Pra brincar de mim Não faz assim Arruma outro gênio O nome dele é Wellington W E é piscina Alô, Franco, Cachupiranga! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas de gostosinho vai No swing do Batera, vai! Alô, Prime Videos! Meu parceiro Jai Edson Alô, irmão Nelson, na das Nações Maravilhoso, tá tudo lindo Bora só! Paulo Cunha, o batera cantador Alice! Minha ausência tá fazendo mais estragas Que a sua traição Alice! Sem você no meu cachorro Meu perfume tá impregnado nesse quarto Que saudade desse cheiro de cigarro E de álcool puro Rita, eu Quem sabe que eu saíba? Oh, Rita, falta a desgramada Oh, Rita, não me deixa Oh, Rita, falta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa tua cara Não me deixa a nota Volta, Rita Aê, garoto Aê, garoto Papá Paulo Cunha, o batera cantador Minha ausência tá fazendo mais estragas Que a sua traição Que a sua traição Quero ouvir Lá, 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 lá Meu pé pômei tá impregnado nesse páscoo E saudade desse cheiro de cigarro E de álcool puro Rita, eu Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita A Maria Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Oh, Rita Não me deixa Alô, Macaíba Alô, Galego Alô, Domangue Meu parceiro Flávio Alô, Rime Alô, Galego Do som Aquele abraço Obrigado pelo carinho Minha ausência tá fazendo mais estragos Que a sua traição Paulo Cunha O Batera Cantador Patinha Como é que estamos aí? Chegando já Chegando já os minutos finais Paulinho, eu tô com uma pessoa aqui Que tá aqui na rifa ainda Peraí, viu? Tô conversando com uma pessoa Show de bola Show de bola Vai daí que eu tô vendo com uma pessoa Peraí Peraí Já é disso Já é disso Prime Nossos patrocinadores estão passando aí, né? Você que ainda não conhece Dá uma olhadinha aí no cantinho da tela Nossos colaboradores e patrocinadores aí, ó Nossos patrocinadores estão passando aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Bota pra gerar aí, vá Pode deixar que eu venho, manda a boa aqui Vá Agora eu vou sair um pouquinho do repertório Atender uns pedidos aqui Estamos chegando aos minutos finais Enquanto Fatinha conversa com o pessoal Ali nas redes sociais Você que ainda não adquiriu sua rifa A hora é agora, hein Tá chegando o momento do sorteio do show do Batera Gente, quero agradecer de coração A todos vocês Que se doaram Pra contribuir Pra essa live da gratidão, obrigado Agradecer também A companhia da ração, o Cia da ração Sempre expandindo aí Cuidando do seu animalzinho Trazendo sempre as melhores Rações Medicamentos Pra ajudar E agora tá com a filial lá em Estremóis Então é isso aí Vai lá na Cia da ração em Estremóis Sempre chegando pertinho de você Pra ajudar você, viu É isso aí Obrigado, Tia Tio Seva Nilson Cia da ração Vai, menino Especialmente pra venda guarda Alô, Elter, pra recordar, viu Paulo Cunha O Batera Cantador Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar E onde a minha amada Se escondeu Já estou cansado Dessas olhas Será que o nosso amor Já ninguém esqueceu Ou ela tem outro no céu Qual é, sou eu? Paulo Cunha O Batera Cantador É, 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 é Ui, ui, ui O Batera Cantador Alô, pedoca! Essa vai pra você Ai, ai, amor Meu bem Você não faz o que eu Ai, ai, amor Meu bem Você não faz o que eu Não dá pra mim Não dá pra dar Não tem perdão Se eu errei Você não faz o que eu Falei por mim Falei por ti Falei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você não faz o que eu Ai, ai, amor Meu bem Você não faz o que eu Mas você não entendeu Sou tão de raça Adestrado Que faz de tudo Meu bem Mas que às vezes É mal tomado Ô, ô, ô Paulo Cunha O Batera Cantador Essa vai! E a minha mente É super quente Mas você não entendeu Sou tão de raça Adestrado Que faz de tudo Meu bem Mas que às vezes É mal tomado Pacho é o Rapa, parará Vai, vai, vai Vai chegar sozinho Vai, vai Subindo Batera Vai, vai Oh, ô Vamos dançar! Yeah! Ui, ui, ui Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu E quando eu sou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo está legal Olha a galera da pelada Olha a galera da pelada aí Bora, pedalada, cuida! Eu te peço, por favor Tô com ela Vou me casar com ela Vou me casar com ela Não tem depuração Olha o que eu vou fazer com ela Uma transação Bota pra gerar, papai, papai, papai Olha os veteranos da pedra lá Olha os veteranos da pedalada aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Toda vez que a gente se encontra no olhar Você me chama pra variar E quando você passa E quando você passa Me provoca no olhar Você me quer Pra variar O nosso caso já Está chamando atenção Precisamos dar o tempo Esse teu olhar Me mata, me sufoca Não consigo resistir Quero vadear Fale quem quiser Que eu não ligo Hoje eu tô Entre mim Meu coração Quer vadear Pelo teu cabelo Fale quem me usa E você me quer Bora lá, isso O nosso caso já Está chamando atenção Precisamos dar o tempo Esse teu olhar Me mata, me sufoca Me mata, me sufoca Me mata, me sufoca Fale quem quiser Que eu não ligo E ô, 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 ô Esse teu olhar Me mata, me sufoca E ô, ô, ô Quero vadear Fale quem quiser Coraço alto Paulo Cunha O Batera Cantador Paulo Cunha O Batera Cantador Alô, Fatinha Rapaz Em cima da hora O povo ainda tá aí Sei não, viu gente Rapaz, brasileiro é assim, né Tudo pra cima da hora Tem jeito não Se aveste não Olha só Quero mandar um abraço Esmeralda Construções Obrigadão É Deixa eu ver quem mais Como novela Hein, velho Lilembau Lilembau Assessoria Contábil Alô, minha flor Sua empresa em boas mãos Procura Lilembau É isso aí Assessoria Contábil Alô, Letícia, Davi Meus amores Beijo do papai Bom demais Meu fã clube Um caso de amor Obrigado pelo carinho Estamos chegando já Aos minutos finais Vamos se preparar Você que tá aí Do lado da galera Fica ligadinho Que a gente vai Já já fazer o sorteio O pessoal tá se preparando aqui Já pra Pra gente chamar o número Tá Você que ainda não comprou Cuida, hein Cuida Como é que tá aí, Fatinha? Ave Maria Enquanto isso Eu vou fazer aqui Uma sequência bem gostosa Pra você que tá aí Tomando sua cervejinha Ou seu whisky Esse é o momento Pra você cantar Essas canções comigo E relembrar De bons momentos Maravilhosos Não quero saber De momento ruim não É momento bom Vai, Suel Paulo Cunha O batera Cantador Levando os falsos No violão Suel Nos teclados Alô, Macaíba Alô, Numangue Alô, Galego Sonorizações Obrigado pelo carinho Você mora aqui No meu coração Alô, Flavinho Alô, Rime Tamo junto É cachaça Paulo Cunha O batera cantador Vem com o batera assim Me promete amor Se ser uma vida inteira Com você é o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Quer seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando O gosto amargo Doce, doce mel Oh Das mentiras Das palavras Vem lá no água Só encontro o fogo Ai, eu me queimo todo E quando você fala Tá tão apaixonada Meu amor E olho nos seus olhos Me emociona e chora Mesmo sendo Uai Quem tá apaixonado Canta comigo, vai Mentes tão bem Que parece verdade O que você fala Eu vou acreditar Canta aí E chego até a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Vem comigo, vem, vem E mentes tão bem E quando você fala Tão apaixonada Meu amor Olho nos seus olhos Me emociona e chora E mesmo sendo forte Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes tão bem E parece verdade Eu vou acreditando E chego até a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Liberdade Oh, 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 oh Mentes tão bem Baixinho do sonho Um, dois, um, dois, três e... Bora Deixa comigo, vai A gente mora A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol E a lua Dividindo o mesmo céu Não se fazem mais canções Como antigamente O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No verde sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Se você tá do outro lado Tá feliz, solta a voz lá O tempo passou E eu só fiquei calado Eu ia dizer Que estava apaixonado Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Abiscado de um verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você E o tempo passou E eu só fiquei calado Eu ia dizer Que estava apaixonado Revi um convite Do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Quando acabei de ler E no cantinho Abiscado de um verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Ai meu Deus Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Ai Jesus Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Só você Só você É rápido né Pronto Olha só gente Acabei de receber a informação Que já já A gente vai ter o sorteio Tem pessoas aqui ainda Comprando rapidinho Então a gente Está só terminando Ali de concluir Pessoal da produção Que é pra gente poder Dar continuidade E finalizar com o sorteio Vou fazer mais uma linda canção Eboniço Alves Faça as honras Paulo Cunha Obatera Cantador Cachaça Véi Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrei Oi Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarada uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Me pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou Como safada Me dizem em poucas palavras Seu nome vai Na minha agenda Como é que eu posso ser amigo De um alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda existe Emmanuel Chaves Baixinho, sué, baixinho Vamos lá Paulo Cunha O Batera Cantador Pra beber E curtir E se apaixonar Nessa noite maravilhosa O nome da canção É por um minuto Apenas um minuto E todos os amantes E todos os amantes Adormeceram E todas as palavras Já se calaram Não existe um mundo Em que se perder Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E pensar que amanhã Juntos nos encontram Se você queria beber Meu amigo Essa é a hora E que se acabe os segredos E que aumente Dos desejos E assim Quando eu te beijo Que mude destino Por um minuto Que seu corpo encontre Em meu corpo Um prazer Absoluto E assim Quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Do jeito que só você sabe Do jeito que só eu sei Paulo Cunha O batera cantador Evanilso Alves Já não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez A de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nenhum minuto E que se acabe Que se acabe E que se acabe Os segredos E que aumente E que aumente Dos desejos E assim Quando eu te beijo Que mude destino Por um minuto Que seu corpo encontre Do jeito que só eu sei Do jeito que só você sabe Do jeito que Só eu sei Só eu sei Deu tom pra mim Isso é um Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me batava em frente Faça tudo comigo Vem comigo minha banda Vamos balançar Vai Vai Paulo Cunha O Batera Cantador Vai Caminhei sozinho Pela rua Com a luva Erei no branco da praça Tentando me esquecer A tomei sim Sonho Sonho Você Bem Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Ponto alto Do amor Já era dia Eu guarda Quem sabe Eu vai cantar lá Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Tô um cara carente Tô um cara carente Eu fui na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda seja meu amigo Eu vou me batalho e preto Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Olha no sonho Eu vou me batalho e preto Me deu um beijo doce Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Seu guarda Ponto alto Ponto alto Ponto alto do amor Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Eu dormi na praça Seu guarda seja meu amigo Me batalho e preto Mas não me deixe Paulo Cunha O batera cantador Ficar sem ela Paulo Cunha O batera cantador Bora, Paulinho Como estamos aí, Patinha? Estamos indo, né? Estamos bem A rifa já tá quase toda completa Paulinho, vamos falar Do pessoal da rifa Já tá perto da final Posso falar? Por favor Eu vou falar o nome De todas as pessoas que Colaboraram, né? Colaboraram com a rifa da gratidão Desde Isagra Agradecendo a todos Eu tava aqui, ó Com o pessoal já querendo Deixa tudo em última hora, né, gente? Mas deu certo, tá? Vamos lá Antônio Número 1, Antônio Eu vou dizer número, tá bom? Porque a gente vai fazer Um sorteiozinho online Daqui a pouco, tá, Paulinho? Número 1, Antônio Número 2, Dedei 3, Carlos Gray 4, Dionísia 5, Líbia 5 e 6, Líbia Porque tem pessoas que compraram 2 ou 3 7, Fabiana 8, Mônica 9, Dionísia 10, Rogério 11, Wellington 12, Carmen 13, Giziane 14, Sueli Nobre 15, Sueli Nobre 16, Hélia 17, Aninha Marise 18, Ana Patrícia 19, Rose Noronha 20, Boteco do Igor 21, Cláudia Barbosa 22, Patrícia Moura 23, Cláudia Barbosa 24, Tásia 25, Abençoada Produções 26, Glaucia 27, Hélia 28, Sueli Nobre 29, Cláudia Barbosa 30, Demi 31, Vilma de Vassa 32, Liane 33, Angélica 34, Nazaré 35, Socorro França 36, Cristina Fidelis 37, Karina 38, Maria Elineusa 39, Ângela 40, Ângela 41, Maria Solange 42, Liane 43, Jorge 44, Caim 45, Girlene 46, Candinha 47, Liane 48, Liane 49, Lucas 50, Jean 51, Erdã 52, Verlândia 53, Régia Silvestre 54, Valtécio 55, Edinho 56, Ione 57, Tânia 58, Jeane 59, Antonieta 60, Joelma 61, Janil 62, Márcia 63, Edilza Gadelha 64, Leônidas 65, Cláudio Oliveira 66, Luciene 67, Edilza Gadelha 68, Osilma 69, Vanda 70, Larissa 71, Socorro França 72, Rose Alves 73, Elaine 73, Elaine Marise 74, Rose Alves 75, Sineide 76, Fatucha 77, Solange Melo 78, Wilson 79, Solange Melo 80, Janilson 81, Candinha 82, Ruana 83, Júnior Taveira 84, Aline 85, Roberta Alves 86, Júnior Taveira 87, Júnior Taveira 88, Ana Paula 89, Vanda 90, Jane 91, Regina 92, Regina 93, Regina 94, Regina 95, Célia Maria Silvestre 96, João Fernandes 97, Bilhões 93, Jogadores 98, Amanda 99, Regina Sem Piedade 103, Júnior Taveira 107, Roney 113, Júnior Taveira Esses são o pessoal da Rifa 113 pessoas Pronto, Fatinha E como é que está aí Para a gente já Ver o lance do sorteio Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer mais Está para mim aqui? Para mim, está? Aqui? Vira aqui para mim Gente, eu vou fazer Mais duas canções Para finalizar Desde já Eu quero que vocês Todos saibam Que Cada um de vocês Que Doou Um pouquinho Do carinho de vocês Que foi participar Da Rifa Isso para mim É gratificante demais Não tem preço A verdade é essa Seja lá quem ganhar Pode ter certeza Que Eu vou fazer o show Vai ser o show Mais feliz da minha vida Porque Eu não sei Da situação De quem está aí Do outro lado Mas Hoje Cada centavo nosso Entendeu? Infelizmente É importante O nosso país Está passando Por uma economia Muito difícil Então assim É muito importante Essa doação sua Pelo show Do Batera Cantador A palavra é gratidão Tanto é que a nossa live O tema é A live da gratidão Eu também tive Covid Ainda estou com sequelas Na garganta Ainda E Eu sei o que é Estar com essa Doença maldita Esse vírus Então Resumindo Obrigado pelo carinho De todos vocês Espero que continuem Me seguindo E quando o estudo acabar Espero que vão Para os meus shows Cantar comigo Se divertir comigo Porque tudo isso Que eu faço É com muito amor Pode ter certeza É muito amor É verdadeiro demais Quando você me convida Para sua casa Para uma festa É amor Quando eu vou para um bar É amor Tudo isso aqui É muito amor envolvido Eu não sei o que seria Da minha vida Sem a música Agradecer de coração A Emanuel Sonorizações É a nossa primeira parceria Um menino novo Inteligente Um menino De uma percepção musical Maravilhosa O som está lindo Está tudo perfeito Obrigado pelo carinho Prime Vídeos Não tenho nem do que falar Meu parceiro Jai Edson Esse mora no meu coração É um irmão De verdade Meus músicos maravilhosos Que estão aqui De coração Evanilso Alves O dono da Cia da Ração Que é um irmão De coração Maxwell Chegou para somar Esse menino novo Cheio de ideia Um milhão de nota E eu vou segurando devagar Obrigado Maxwell De verdade A todos os meus patrocinadores W.E.A. Piscinas Ziane Unhas Que cuida das minhas unhas Leidinha Cabelos Que cuida dos meus cabelos P.H.H. Distribuidora Isso Meu parceiro Pedro Lá de Macaíba Multitrecos Que está me vestindo hoje A Multitrecos Aninha Obrigado pelo carinho Óticas Paradise Que cuida da minha vista Os médicos maravilhosos E também dos meus óculos Obrigado Hernuíli De coração Ai meu Deus Estou esquecendo O que mais Claudinha Não vai me matar Estou esquecendo Mais alguém Cadinha Autopeças Meu sogrão maravilhoso Obrigado por tudo Viu Você como sempre ali Segurando a onda Obrigado por tudo Cadinha De coração Meu sogrão maravilhoso Seu Cláudio Obrigado Obrigado a todos vocês Meu fã clube Um caso de amor Motivos Paulo Cunha É isso aí Vou fazer mais duas canções E logo em seguida Vai soar os tambores É isso aí Vamos ver quem vai ganhar O show do Batera Cantador Porque quando passar Essa pandemia Meu Deus do céu Acho que O povo O povo Chega O povo vai dançar É rapaz O povo vai dançar muito Horrores E eu vou tocar Essas quatro horas Cuida Solta os abombinhos aí Vai Alofatinha de olho No celular Porque se eu tiver esquecido Alguém Claudiano Vai falar aí Para soar Paulo Cunha O Batera Cantador Batera Cantador Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz sempre que eu tô te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei que você está carente Pois já me falou Mas a verdade Fui eu quem gostou Quando a gente pesa Quem sabe vai cantar Olha, você tem meu WhatsApp Enquanto der vontade Se desalado Se tem que carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E me tocar na palavra Redir as lábrias Tudo banheiro Baixo do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Olha o som aí Olha a batida Olha a batida Olha a batida Deixa a batida A batida Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A noite estou aí em ponto Daquele jeito Olha a batida Faz tempo que eu tô te olhando E você sabe Eu sei que você está carente Pois já me falou Mas a verdade Mas a verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez Olha, você tem meu WhatsApp Quando der vontade Tem que saudar Tem que carente Lembrar da gente Me chama que eu tô te olhando Me chama que eu vou Tô no banheiro Juntos do chuveiro Tô na sua cama Na sua cama o batera faz amor boçoso A gente faz amor Paulo Cunha O batera cantador É pra tocar no paredão Olha os abombinhos Ai, ai, tchiqui, 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 vai Paulo Cunha O batera cantador Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria Não Chama É só uma pazinha Eu sei que vai passar Mas eu Já fiquei Não consigo viver Sem você Na nossa vida Eu não posso beber Tô precisando Tanto do teu amor Porque Você não paga tudo E vem correndo pra mim Diz que dessa vez Nós vamos ser felizes Me dá mais uma chance Vai, nega, vai Nega, eu te quero E eu vou me acabar Dentro desse bar Contor E é seguir você Até o fim do amor E nega, eu te quero Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Faz um ar Paulo Cunha O Batera Cantador Tá chegando o sorteio Tá chegando o sorteio Que tu gurugudu Aí, gente Obrigado pelo carinho Vamos nos preparar agora pro sorteio Câmera na fatinha Você vai querer que eu faça o sorteio, Paulinho? Venha Venha pra você ficar pertinho aqui Oi, gente Eu já li pra vocês O número de cada um Nós vamos fazer o sorteio online Pelo sorteio.com.br Ó Estão vendo? Sorteio online, tá certo? Aqui eu coloquei a numeração Do 1 ao 13 Que tem 13 pessoas Então, pra mostrar pra vocês Aí, Janete, tá certo? Ó, dá pra ver, gente? Tá bom, Janete? Ó, dá pra ver? Pronto Todo mundo viu direitinho Esse sorteio é no sorteio.com.br online Certo? Eu vou colocar aqui Nós temos de 1 a 13 Pessoas que compraram a rifa Então, eu vou sortear agora o número E automaticamente vai sair o número sorteado Tá certo? De 1 a 13 É, porque foi os que estarão A faculdade é os que está escrito Exatamente De 1 até 113 Desculpe aí É de 1 até 113 Mas dá pra vocês verem direitinho, gente? Ó, é online Tá certo? Eu vou só clicar aqui E vai aparecer o número Tá certo, Janete? Pronto Então, vamos fazer o sorteio Paulinho, quer clicar aqui? Você, Paulinho? Chegue Vou botar Paulinho pra clicar Viu, gente? Deixando bem transparente Tá certo? Que é online Ó, não tem Certo? Isso aqui é o sistema Que vai sortear Não é a gente Tá bom? Paulinho vai apertar aqui Vai, Paulinho Olha aí, Janete Olha aí, Janete Dá pra ver? Toga, Paulinho Sorteia agora Sorteia agora É aqui no meio, né? É, aí, ó Sorteia agora Tem que clicar aí Sorteia agora Tá indo? Ó, vamos lá Vamos lá Lembrando que é totalmente online É o sistema que está sorteando Viu, gente? Número sorteado 38 Vamos lá Que rufa os tambores Pra gente ver Quem é o número 38 Tá pra ver direitinho? Tá pra ver direitinho, Paulinho Aí? Então, gente Todo mundo viu direitinho O número sorteado Foi o número 38 Sorteado pelo nosso Bateraí Lembrando que esse sorteio É totalmente online Certo? Foi sorteado pelo sistema Tá certo? Vamos ver quem é o número 38 Que rufa os tambores Cadê os tambores? Pra mim Número 38 Maria Maria Elenilza Iramar A pessoa sorteada é Maria Elenilza Iramar É a pessoa que Vendeu a rifa Certo, gente? Então, agradecendo aqui Mais uma vez A participação de todos Que participaram Da rifa Da gratidão Tá bom? Obrigado pela comparação De vocês Obrigado por tudo E o sorteado Número 38 Maria Elenilza Iramar Ó, gente Dá pra ver aí, Elenilza 38 Da rifinha da rista Iramar Dá pra ver? Todo mundo tá vendo aí, gente? Certo? Pronto Lembrando mais uma vez Que esse sorteio Vocês viram Que foi totalmente online Sorteado pelo sistema Tá bom? Então, gente Agradecendo aqui a todos Todos que participaram Da rifa Todos os patrocinadores De Paulinho Então, um agradecimento Especial a todos vocês Foi maravilhoso Passar essa tarde Aqui com o nosso Batera Estava realmente Com saudade Então, um grande abraço A todos E até a próxima Tchau 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 Tchau